Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dirigir alcoolizado é a principal causa de acidentes de trânsitos com morte. O Tribunal de Contas do Estado faz visita à Fazepa. A utilização do celular em sala de aula. E na entrevista de hoje uma conversa sobre o patrimônio histórico de Belém. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de uma grave estatística. Em 2013, mais de 40 mil pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. E um dos fatores que contribuiu para esse registro foi dirigir sobre efeito de álcool. Bebida alcoólica e direção é uma combinação que não dá certo. Atualmente o Brasil é um dos 25 países do mundo que estabeleceram a tolerância zero com o consumo de álcool para os motoristas. A ingestão gera riscos ao condutor. É uma mistura totalmente não aconselhável. Porque os maiores números de acidentes automobilísticos é justamente envolvendo o álcool. Então é por isso que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela enumera o álcool como um dos maiores fatores de risco para a segurança. Então ele é causador de vários acidentes automobilísticos, de várias perdas de vida que estão ligadas ao consumo de álcool e à direção. Segundo o DETRAN Parás, prisões relacionadas ao consumo de álcool aumentaram em 167%, resultando em 96 prisões em julho de 2015. Quem for pego cometendo este tipo de infração será penalizado. Vai ser lavrado um alto de infração para ele, onde vai ter algumas penalidades relacionadas a ele. São sete pontos na carteira de habilitação dele e ainda mais, vai ser suspensa a habilitação dele por um período de 12 meses. O agente de fiscalização de trânsito, nesse momento, vai recolher o documento dele de habilitação. Essa medida se dá para partir do momento para esse condutor não mais transitar naquele momento, porque o risco dele se envolver num acidente é muito grande. E também o veículo poderá ser recolhido para o parque de retenção. Se não houver nenhum condutor habilitado que se apresente lá e não esteja sem o efeito de álcool, então ele pode também recolher o veículo dele. São medidas preventivas para que justamente não se ponha um risco à vida. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, a cada ano mais de um milhão de pessoas são mortas em todo o mundo por conta da ingestão de bebidas alcoólicas. Para que essa estatística diminua, o Detran Pará realiza várias fiscalizações para prender possíveis condutores que estejam dirigindo sobre o efeito do álcool. O agente de trânsito, a partir do momento que ele for abordar um cidadão, ele pode comprovar a situação de alcoolomia. O primeiro é o etilômetro. O que seria o etilômetro? Vulcamente conhecido como barfômetro, que é aquele onde o cidadão faz o sopro. Ah, existe algum valor permitido? Não. O índice é zero. O aparelho é bem sensível, então independente de Ah, vou simplesmente fazer um gargarejo, coisa do tipo, vai ser percebido pelo aparelho. O segundo momento é o termo de comprovação de alcoolemia, que o agente de trânsito pode lavrar a partir do momento que ele identificar que o cidadão está com várias características que indicam que ele está sob efeito de álcool. E também o agente pode fazer agravar e mais algum testemunho. Segundo o Detran, é preciso ter prudência por parte dos condutores para assim preservar a vida e a segurança no trânsito. Nós aconselhamos sempre que uma palavra é chamada prudência, que eu acho que é uma palavra que deveria ser norteadora no trânsito. E o respeito. Se você é prudente e tem respeito, automaticamente você tem uma outra postura relacionada ao trânsito. Se você respeita a legislação, se você não conduz veículo com excesso de velocidade, você não faz ultrapassagem em local proibido. Se você tem o seu veículo com todos os requisitos que a lei assim determina, pneus em boas condições, os faróis, ou seja, você está contribuindo para um trânsito mais seguro. O Centro Comercial de Belém e o bairro da Cidade Velha guardam boa parte da memória da cidade contada pela arquitetura histórica da capital paraense. Os casarões antigos são patrimônios valiosos que devem ser preservados. Para falar sobre a conservação desses imóveis tombados pelo patrimônio histórico, Patrícia Nascimento conversa com a superintendente do IFAM, Maria Doroteia. Frequentemente nós noticiamos em Belém episódios envolvendo desabamento de fachadas, problemas com casarões antigos que são parte do patrimônio histórico da cidade. Para entender melhor como funciona esse trabalho que é de conservação desse patrimônio, nós vamos conversar agora com a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, Maria Doroteia de Lima, que está aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Nazaré Notícias. Eu queria que a senhora explicasse como funciona esse processo, por exemplo, de consideração de patrimônio histórico de uma ou outra edificação, o que é considerado na cidade, por exemplo, patrimônio histórico. Quais são os critérios para fazer o tombamento de um patrimônio? Bom, vou falar mais especificamente do Centro Histórico de Belém. No caso do Centro Histórico de Belém, houve uma demanda da sociedade de 82, se não me engano, do IAB e de uma associação dos arquitetos paraenses, que entrou com o pedido de tombamento do Centro Histórico. E esse pedido, a partir de uma demanda do CONFER, foi retomado em 2005, e que resultou no tombamento, em 2012, dos bairros de Campinas e Cidade Velha, em nível federal. Em nível municipal, uma área um pouquinho maior, também do Centro Histórico, que foi já na década de 1980, mais precisamente em 1988, pela LDU, essa área foi delimitada como Centro Histórico de Belém, e foi também instituído o cadastro desses imóveis de interesse à preservação. Em 1990, a lei orgânica tombou pelo município do Centro Histórico de Belém. Então, a gente tem aqui a área que sobrepõe a atuação do Estado, do município e da União, e às vezes tem tombamentos isolados, que são fora dessa área do Centro Histórico. E esses tombamentos que são feitos separadamente pelo município, pelo Estado e pelo IFAM, nas diferentes esferas de governo, qual é, então, a responsabilidade depois desse tombamento? Também fica específico daquela esfera de governo que foi responsável pelo tombamento? A questão da conservação também é responsabilidade, por exemplo, do município, no caso de um patrimônio que foi tombado pelo município ou do Estado, no caso de um patrimônio que foi tombado pelo Estado e assim como no IFAM? Olha, pelo princípio da lei, a responsabilidade continua sendo do proprietário. Apenas nos casos em que ele pode comprovar que ele não tem renda e não tem condições de fazer, ele tem que comunicar ao Estado ou ao município que deve tomar providências sob pena do destombamento. Agora, o papel aí da União, do Estado, é fomentar, estabelecer diretrizes, planejar, que no caso aqui, que eu diria que o nosso grande problema, o maior, é a falta de um planejamento e de um grande projeto de reabilitação do centro histórico, de fato. É, de fato, nós sempre presenciamos em Belém, noticiamos fatos de desabamento, de casarões ou casas comerciais, como aconteceu recentemente. Eu queria que a senhora falasse em termos de perspectiva, quais são as perspectivas para a resolução desse problema. Eu vou falar, principalmente na esfera federal, a gente teve dois grandes projetos nos últimos 20 anos. Um foi o programa Monumenta, que investiu cerca de 12 milhões aqui na recuperação de alguns monumentos e praças do centro histórico e também trouxe o financiamento de imóveis privados. A gente teve quatro edições, mas a adesão não foi muito grande, que era voltado para o privado, de fato. No caso, a contrapartida do município seria a recuperação da infraestrutura urbana, mas não aconteceu. Nesse segundo momento, a gente tem o Parque das Cidades Históricas, que são 47 milhões, mas ele é direcionado à recuperação de alguns monumentos específicos. Aqui, no caso, a gente tem 15 projetos, incluindo praças e monumentos, e o IFAM trabalhando para trazer de novo o financiamento de imóvel privado. Mas que isso, de fato, aconteça e se concretize, é fundamental a participação e adesão do município com outros recursos e outras ações que complementem a restauração. A questão da infraestrutura, da segurança, equipamentos urbanos, a discussão de novas atividades, a questão do estacionamento, que é fundamental, se a gente quer preservar e quer manter o morador, ele quer uma solução de estacionamentos públicos. E a gente tem, em dados de 2011, a gente tinha cerca de 98 lotes lá, já vazios, que podem ser, digamos, fomentadas a questão da implementação de alguns estacionamentos. Agora, a gente vê, ao longo da cidade, algumas casas que serviam anteriormente, é possível ver que serviam anteriormente como residências e que estão abandonadas. Como é que funciona, por exemplo, pra uma pessoa que é proprietária de um casarão antigo, e que gostaria de fazer a restauração daquele casarão, da fachada? Existe um processo pelo qual essa pessoa deve passar junto ao IFAM ou junto a alguma outra esfera de governo? Sim, existe no caso do tombamento, se for municipal, estadual ou federal, a pessoa tem que entrar com o projeto nessas instituições para ser analisado e aprovado. Às vezes tem, a instituição indica, orienta algumas alterações que precisam ser feitas, de modo a se encadar nos critérios que são aplicados. Então, não pode haver alterações muito bruscas no imóvel. É, que alterem a questão da caracterização, não. Tem que receber a orientação dos técnicos dessas instituições. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouco da importância também da própria população valorizar esses espaços como patrimônio da cidade, que guardam a memória da cidade, a história da cidade. Porque, muitas vezes, a gente percebe que existe essa falta também de visão em relação à importância desses espaços como guardiões da memória da cidade, né? É, eu acho que a gente ainda tem uma deficiência de informação, sensibilização, mas, por outro lado, se a gente considerar nos últimos 20 anos, a gente tem hoje muito mais parceiros atuando nessa questão de informação e de educação. Hoje, você tem na universidade curso de museologia, de antropologia, de arquitetura e urbanismo, que atua na área de preservação. A gente tem curso de formação nessa área também, dentro do curso de arquitetura. A gente tem várias instituições da sociedade civil, né? Não só demandando, mas cobrando das instituições e também realizando ações informativas e educativas. Então, assim, acho que houve um avanço, mas a gente precisa avançar mais, né? Mas precisa, sobretudo, pensar o centro histórico, propor o centro histórico, precisa realmente, democraticamente, discutir um projeto de requalificação daquela área e com o fomento de novas atividades, inclusive o retorno da moradia. Numa perspectiva também de funcionalidade do espaço, não apenas como guardião da memória, da história, mas que tenha uma ressignificação da utilização do espaço. A gente tem, nos últimos anos, uma transformação ali no comércio. Se tornou um comércio popular, com a questão da vinda dos shoppings. Não é uma situação de abandono da área, que a área esteja abandonada. O comércio é muito ativo, é um comércio popular. Tem uma mudança de tipo de produto. Os produtos também são bem populares. Mas a gente pode repensar isso e agregar outros usos, né? Juntar o popular, algumas outras atividades culturais, a questão da moradia, enfim. Tem alternativa, tem experiências que vêm sendo feitas no Brasil, né? Algumas bem-sucedidas, que eu acho que a gente pode absorver alguma coisa dessas experiências e trazer para Belém, né? Agora, a questão da fiscalização também é um desafio, né? É um desafio, é muito difícil. Nós temos equipes pequenas, nós temos orçamento pequeno e os proprietários ou se escondem ou a gente tem muita dificuldade. Na verdade, a gente atua, orienta, auto de infração, aplica auto de infração, entra com processo na justiça. Então, assim, a gente tem N processos com esses encaminhamentos e que quando chega na justiça, quando o proprietário não quer entrar num acordo para reverter o dano, para conservar seu imóvel, a gente entra na justiça e às vezes são muitos anos, até sair uma decisão, muitas vezes o imóvel ruim, né? Nesse período. Agora, só para a gente finalizar, para as pessoas terem uma noção, a gente poderia comparar, por exemplo, o espaço de patrimônio tombado, de casas, casarões, palacetes, né? Do patrimônio histórico de Belém com de outros estados, por exemplo, como de outras cidades, por exemplo, como São Luís do Maranhão, que tem também uma extensa área de casas antigas, né? Que guardam também a memória da cidade. A gente poderia comparar, em termos de cidades, esse volume de patrimônio histórico que nós temos em Belém? Eu acho que São Luís, a área da Unesco é bem grande lá, porque lá também tem áreas diferentes, o município, a Unesco, o Estado, mas lá eu acho que a gente teve dois grandes momentos de grandes investimentos e, assim, tem um diferencial. Lá, realmente, o Estado é um parceirão do governo federal e do município, né? Então, assim como Salvador também tem uma grande quantidade, mas também há um interesse muito grande do Estado e do município em que a coisa aconteça, né? Então, eles têm projetos mais bem sucedidos do que nós, sem dúvida. Então, precisa realmente de investimento, precisa de parcerias, precisa... Querer fazer, né? É muito importante querer fazer. O IFAM está aberto, já convidou o Estado, já convidou o município, né? Já houveram algumas iniciativas em diversos governos mais tímidas, eu diria, de projetos, de estudos para habitação, mas que não chegaram a se concretizar, infelizmente. Muito obrigada, Dorotéia, pela sua presença aqui conosco hoje no Nazaré Notícias. O IFAM é que agradece. Você pode sugerir entrevistas e reportagens para a nossa produção pelo nosso WhatsApp 988-023444. Agentes da Polícia Rodoviária Federal aprenderam, na madrugada de hoje, no município de Ulianópolis, no sudeste do Pará, dois caminhões que transportavam madeira ilegal. Em um dos caminhões, o motorista não possuía documentação fiscal e ambiental. No outro veículo, a documentação estava vencida. Os dois veículos e as cargas ficaram retidos no posto da Polícia Rodoviária de Ulianópolis, à disposição dos órgãos ambientais. Quem tem o carro recolhido no pátio do Detran deve ficar atento. A partir de 2016, os veículos abandonados no pátio do órgão terão menos dias para serem recuperados por seus proprietários. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, a superlotação é um dos motivos que levaram à aprovação de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Carros, caminhões e motos que forem apreendidos ficarão à disposição do proprietário do veículo até no máximo 60 dias e não mais 90 como atualmente. Com a nova medida, o veículo passará a ser leiloado apenas duas vezes e então será autorizada à venda como sucata. O CONTRAN explica ainda que a mudança vai contribuir com os órgãos estaduais de trânsito, que costumavam ter um problema frequente, o tempo de permanência dos veículos no pátio de retenção devido à falta de interesse durante os leilões. Vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios, praças, registros dos nossos costumes e da nossa gastronomia. Pode também ser do seu bairro. Mande as suas fotografias da bela Belém que você observa. Faça um selfie, apareça aqui na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem o nosso orgulho em ser Belémense. Nosso WhatsApp é o 988023444 e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você. Nosso WhatsApp é o 988023444. E vamos continuar a falar de trânsito na capital paraense. Três vias serão interditadas no dia 7 de setembro. A alteração será feita para dar maior fluidez nas ruas durante o desfile militar. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, será proibido o estacionamento de veículos nos locais de concentração, desfile e dispersão durante as comemorações do dia 7 de setembro. A interdição passa a valer das 6 horas da tarde do domingo até o meio-dia da segunda-feira. Entre as vias interditadas estão a Avenida Presidente Vargas no perímetro entre Marechal Hermes e Gama Abreu, Cerzedelo Correia entre Gama Abreu e Gentil Bittencourt e Gentil Bittencourt entre Cerzedelo Correia e Travessa 9 de janeiro. A equipe de educação no trânsito da CEMOB deslocará agentes para estas áreas. Amanhã, a equipe de educação no trânsito da CEMOB deslocará agente para estas áreas para orientar os moradores e usuários para evitar o estacionamento nos pontos interditados. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Nesta sexta-feira, o dia ficará encoberto com pancadas de chuva no município de Jiparaná, no estado de Rondônia. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 34. No município de Itaituba, no estado do Pará, o dia será de sol entre nuvens. Temperatura mínima fica em 26 graus e máxima em 34. E em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o tempo será parcialmente encoberto e se manterá estável durante todo o dia. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 34. E agora vamos falar de economia. Uma notícia ruim para quem utiliza a tecnologia. Os setores de eletrônicos passarão a recolher impostos dos consumidores. Segundo a Receita Federal, as empresas do setor eletrônico, que eram isentas do PIS e com fins há 10 anos, agora passarão a recolher esses impostos a partir de dezembro deste ano. As alíquotas vão variar de 3,65% a 9,25%, dependendo do tamanho da empresa que vende. O setor diz que o imposto vai ser repassado ao consumidor. Por exemplo, um smartphone que custava R$ 900,00, com os impostos, passará a custar R$ 990,00. Com o aumento de tributos sobre smartphones, computadores e demais produtos do setor, a previsão do governo é arrecadar mais de R$ 6 bilhões a mais em 2016. E você acompanha ainda nesta edição, o Tribunal de Contas do Estado faz visita a FASEPA, a utilização do celular em sala de aula. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de Conselho Tutelar. No próximo mês será realizado em todo o Brasil o processo de escolha dos conselheiros tutelares. Tamela Almeida tem mais informações. A partir de agora as eleições serão unificadas e acontecerão no dia 4 de outubro. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar da votação, porém deve estar munidas da sua documentação pessoal e também do comprovante de residência. Para mais informações sobre o lugar da votação é só se dirigir ao Conselho Municipal da sua região. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. Dois suspeitos fizeram uma família refém em uma casa no bairro da Marambaia, aqui em Belém, no início da manhã de hoje. E segundo a polícia, os assaltantes invadiram o imóvel localizado no Conjunto Médici 2, mas tiveram ação frustrada por policiais. Homens da Ronda Tática Metropolitana foram acionados para negociar a liberação das vítimas, que foram soltas após 40 minutos. Os suspeitos se entregaram e foram conduzidos para a seccional da Marambaia. E na tarde de ontem, outro fato parecido ocorreu em Belém. Um homem que havia cometido um assalto e estava ferido em uma das pernas, fez uma pessoa refém em uma feira na Avenida Presidente Vargas. O trecho da avenida ficou interditado por cerca de duas horas. O suspeito se entregou e foi levado ao Hospital Metropolitano. A vítima também foi conduzida para receber cuidados médicos. E todos os dias são registrados roubos na região metropolitana de Belém. No primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 58 mil só de celulares. Algumas vezes, essas situações são carregadas de violência e constrangimento às vítimas, o que causa reações que podem até provocar mudanças de comportamento em que passa por isso, na verdade. Nesta reportagem, vamos saber como lidar com o trauma causado por essas situações de violência. Laura não esquece o assalto que sofreu ao sair de casa em um dia de domingo. Eu estava indo para o culto, lá na minha igreja. Eu moro bem aqui. Aí quando eu cheguei, sabe aqui onde é o cartório? Aí foi bem na frente desse cartório. Aí eu estava indo no domingo de manhã. Eu nunca imaginei que eu fosse ser assaltada, porque eu já morei aqui muitos anos, né? E eu pensava que o rapaz ia estacionar o carro. Quando eu vi o rapaz abrir o carro com tudo, num celto. Mas por isso que eu não pensei que era um assalto. O rapaz abriu o carro, era um celto azul. Me lembro como se fosse agora. Já em cima de mim com uma arma enorme, gritando, gritando. Me dá bolsa, me dá bolsa. Eu não fiz nada, moça. Eu fiquei paralisada. Aí ele pegou a bolsa daqui do meu braço, entrou no carro de novo. Aí depois ele voltou, o celular está aqui, o celular está aqui. Aí como vinha outras pessoas, eles entraram no carro e foram embora. Após o susto, foi difícil voltar a agir normalmente. Por algum tempo, ela não saía nas ruas carregando a bolsa. Eu acho que depois de dois meses que eu comecei a voltar a usar a minha bolsa de novo. Tanto medo. Mas isso é muito difícil para mim, porque eu sempre fui acostumada a andar de bolsa, né? Mas durante dois meses assim eu não andei. Mas aos poucos, ela foi voltando à rotina normal. O medo passou, mas ela ainda toma alguns cuidados. Nem andar mais com bolsa por causa disso, porque é só a gente que sabe o que a gente sente na hora. Assim, em estado de impotência totalmente. Antigamente, eu sempre falo, a gente falava, ah, bairro, tal bairro é muito arriscado. Hoje em dia não existe mais isso. Nem bairro, nem lugar nenhum. Todos os lugares são arriscados, em todos os horários acontece isso. A vida da gente, só Deus que pode guardar, porque para eles não vale nada a nossa vida, né? Infelizmente. O que aconteceu com Laura provocou nela um dano psicológico que modificou o comportamento por um determinado período de tempo. Primeiro, os comportamentos, eles são modificados a partir de como a pessoa vivencia isso, tá? Nós temos duas formas de modificação do comportamento. Uma pela via do dano psicológico e a outra pela via do dano psíquico. O dano psicológico é algo mais simples. É uma modificação a partir de um evento traumático que ocorre objetivamente no teu comportamento. Por exemplo, você foi assaltada num ponto de ônibus ou em um determinado horário e aí naquele lugar ou naquele determinado horário você acaba evitando passar por aquele lugar. Os assaltos muitas vezes vêm acompanhados de violência verbal e corporal e podem evoluir até para situações mais graves, causando sérios danos psíquicos. Esses danos podem mudar o comportamento da pessoa de uma forma definitiva. Daí a importância do cuidado. É necessário fazer um acompanhamento psicológico, em certos casos acompanhamento psiquiátrico também. E aí você leva um pouco mais de tempo para voltar ao estado normal. Sendo que em determinados casos, por mais que haja um emprego de violência, e isso vai depender da estrutura da pessoa desde a sua constituição na infância, ela pode ressignificar isso muito mais facilmente sem ajuda profissional. Mas na maioria dos casos é necessário acompanhamento também. Representantes de órgãos públicos do estado visitaram uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, a FASEPA. Os representantes do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público visitaram o Centro Juvenil Masculino, um dos espaços atendidos pela FASEPA para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela instituição. Os visitantes percorreram por todas as instalações do centro e conheceram os jovens assistidos. O trabalho é de ressignificar o caminho deles, inclusive o nosso projeto de socialização, ou de ressocialização, é de ressignificar o ato cometido. No modo geral a gente faz um acolhimento social, psicólogo, assistente social, pedagogos, com toda a unidade quando eles chegam até nós. E a partir de então a gente começa a desenvolver todo um trabalho com arte, com cultura, com esporte, com lazer, que possa, na verdade, vislumbrar um desenvolvimento humano desses meninos. Esta unidade atende 38 adolescentes de 12 a 15 anos. E o objetivo dessa visita foi fortalecer a parceria do Tribunal de Contas do Estado com o trabalho desenvolvido pela FASEPA. Quero festejar este momento. Eu acho até que é pioneiro a forma como estamos fazendo, porque estamos assinando um convênio fora das dependências do tribunal e com isso, certamente, a gente vai inaugurar um novo momento de trabalho, uma nova prática, que é acompanhar no dia a dia o funcionamento da administração pública estadual, indo até o órgão que está executando aquela determinada política pública. O termo de cooperação que dá oportunidade aos adolescentes surgiu em 1997 e segue dando continuidade ao projeto. O tribunal retoma uma iniciativa que é importante para que a gente possa dar um pouco da nossa contribuição na superação de problemas sociais tão graves que o país atravessa no sentido de dar oportunidade ao jovem, uma chance de se reinserir na sociedade e podendo ser útil a essa sociedade em que ele vive. Para a FASEPA, a presença dos órgãos públicos em humanidade é um incentivo a mais no trabalho. É um momento importante, é um momento salutar para o processo que nós estamos desenvolvendo e vamos seguir em frente, graças a Deus. Ao final da visita, os representantes conheceram o espaço de lazer à poena e puderam acompanhar atividades e trabalhos desenvolvidos pelos sócios educandos. Você pode participar das homenagens a Belém em seus 400 anos. Basta enviar para nós o seu olhar sobre a cidade, o que temos de bom por aqui. Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios, praças, registros dos nossos costumes e da nossa gastronomia, do seu bairro. Mande as suas fotografias da Bela Belém que você observa. Você pode fazer um selfie, apareça aqui na tela da TV Nazaré e você vai com isso ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade de Belém. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem nosso orgulho em ser belemense. O WhatsApp é o 98802-3444. O Juizado Especial Cível de Itaituba, no sudoeste do Pará, promove um mutirão para solucionar falhas de prestação de serviços no município. Marcos, as ações analisadas no mutirão são contra a concessionária de energia do Pará, contra uma empresa que vende produtos por carnê e promete contemplar os consumidores em sorteios, e contra uma empresa de aviação aérea que opera voos para Itaituba. Segundo o juiz Roberto Rodrigues, as reclamações contra essas empresas somam as maiores litigiadas pelo juizado. São 526 processos contra a Celpa, mais 251 contra essa empresa de carnês e 127 contra a empresa de aviação aérea. Todas as reclamações são de falhas na oferta dos serviços, o que acaba prejudicando os consumidores. A expectativa é que nos três dias de mutirão sejam realizadas cerca de 50 audiências por dia. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Na manhã de hoje, a Academia Paraense de Letras realizou uma sessão especial pela Semana da Pátria. A programação contou com a participação de estudantes e da Banda do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Os estudantes lotaram o plenário da APL. Quem veio pela primeira vez não escondeu o encantamento pelo lugar. Muito emocionante, eu gostei muito daqui, eu nunca tinha visto minha primeira vez, é muito lindo aqui. Anualmente, neste período, os acadêmicos realizam uma sessão solene para homenagear a pátria. A academia não poderia ficar de fora dessa homenagem à pátria, que é feita por outras entidades. Como somos uma entidade de letras e que grande importância aqui em nosso estado, nós também nos irmanamos às outras entidades e comemoramos a Semana da Pátria. Para começar a cerimônia, o hino nacional. A Semana da Pátria é uma coisa muito bonita, é um momento histórico na vida do Brasil. E todos os países festejam a sua data magna. O Brasil não. Você vê que o 22 de abril, ninguém fala nada, é como se não existisse, que é o dia do descobrimento do Brasil. Mas o 4 de julho nos Estados Unidos é uma festa. O dia de Camões, 10 de junho, lá em Portugal, que é o dia de Portugal, também. E aqui não. Pelo menos na Semana da Pátria, que marca a nossa independência, eu acho que a gente deve comemorar. E esta é uma casa de letras, então nós temos que estimular este sentimento de civismo nos nossos jovens. E aí a academia promove este concurso de redação com temas relativos à pátria e premia esses alunos. Este ano participaram da sessão Estudantes de Escolas Públicas de Belém. Para disseminar ainda mais nesses jovens a importância da Semana da Pátria, a Academia Paraense de Letras promoveu um concurso de redação em três escolas estaduais de Belém. Eles dissertaram sobre o tema O Brasil, que eu sonhei. Os acadêmicos escolheram as três melhores redações. Nós partimos do princípio que é na juventude, na infância e na juventude, que repousa o futuro desta nação. E a Academia Paraense de Letras, como órgão gerador da cultura no estado do Pará, ela se sente responsável também por esse enfoque da juventude, da infância. Porque se nós conseguirmos trazer os estudantes para a academia, estamos fazendo isso, nós estaremos contribuindo de uma maneira marcante para que essa infância, essa juventude, se volte para as letras. E nós sabemos perfeitamente que nenhuma nação do mundo conseguiu realmente um destaque internacional, se não através da cultura, através do saber. Alunos quilombolas e indígenas da Universidade Federal do Amapá poderão receber bolsa do programa Permanência do Ministério da Educação. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a Bolsa oferece auxílio financeiro a estudantes regularmente matriculados em instituições federais de ensino. Eles devem estar em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é que esse auxílio contribua na graduação dos alunos e faça com que eles permaneçam na universidade, principalmente aqueles indígenas e quilombolas. Para receber o auxílio, basta se inscrever no site do Ministério da Educação e depois se dirigir até a universidade com a documentação necessária. No caso do Amapá, os documentos devem ser levados à Proeac, que fica localizada no campus marco zero da Unifap. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Um assunto polêmico, em alguns casos, virou assunto de polícia e estremece a relação entre alunos e professores, a utilização de celulares em sala de aula. Uma pesquisa do IBGE indica que um grupo de pessoas na faixa etária entre 10 e 17 anos teve o maior percentual na aquisição desses aparelhos entre 2009 e 2011. A vontade de estar sempre conectado às redes sociais gera situações desgastantes nos diversos espaços sociais. Em sala de aula, precisa-se buscar mecanismos para melhorar a utilização dessa ferramenta a favor do ensino-aprendizagem. O uso do celular é cada vez mais frequente entre o público jovem. É assim que eles costumam se comunicar. Muitas vezes, esse uso não tem limite e nem lugar. Toda hora, acaba sendo o momento. Mas dentro da sala de aula, isso pode ser um transtorno. Basta um intervalo e eles começam a utilizar o aparelho celular. Aqui, estão adolescentes entre 13 e 14 anos, que fazem o último ano do ensino fundamental. E o uso do aparelho na aula é proibido. Nós estamos aqui na sala de aula de uma escola pública aqui do município de Belém para tentar entender essa relação do aluno com o professor e também o uso do celular. De um lado, estão os alunos ali ansiosos para mexer na tecnologia. E de outro, os educadores preocupados com a utilização do celular dentro da sala de aula na hora de administrar a aula. Primeiro, eu queria perguntar para os alunos. Quem daqui utiliza o celular durante a aula? É muita gente. Para que vocês utilizam o celular? Quando mandam uma mensagem no atizado, para saber quem é. Eu fui curioso, né? E quando vocês utilizaram, deu para prestar atenção no que o professor estava falando? Não. Não dá para concentrar? Não. Isso é uma coisa que preocupa, né? Aqui do meu lado está o professor Diego Pereira, que é professor de Geografia. Essa falta de atenção que o aluno tem quando está usando o celular é algo que preocupa muito o educador. Preocupa, sim. Com certeza. Isso tira atenção. E o nosso desafio é não somente estabelecer, né? Apresentar para eles essa regra, que eu acho que é importante em ter todo o estabelecimento de ensino. Mas também criar uma consciência neles, uma conscientização, que há tempo para tudo, né? Que há um momento para eles prestarem atenção na aula, se concentrarem. E na hora do intervalo eles vão poder brincar com o celular, utilizar da forma que tem que ser utilizado. Agora existe uma proibição aqui na escola do uso do celular durante as aulas. Como é que vocês agem como educadores no momento que vocês veem, por exemplo, eles utilizando o aparelho? Eu, particularmente, quando eu vejo, eu chamo a atenção do aluno, né? Geralmente o aluno guarda o celular, fica tudo ok. Mas eu acho que se chegar a um caso de continuar com o celular, a nossa orientação é para que a gente mande esse aluno para a coordenação. E vocês, o que é que vocês acham dessa proibição? Pelo lado, pelo lado, a gente gosta, por outro, não. Por quê? Por um lado, a gente gosta e a gente presta bastante atenção na aula e isso a gente faz ter um futuro bem melhor. Por um lado, a gente gosta e a gente dá vontade de olhar e saber o que está acontecendo no mundo lá e fora. Celular vibra e já bate a curiosidade. É, já bate a curiosidade. Então, de uma certa forma, de uma maneira geral, vocês preferem não utilizar mesmo? É. Agora, por que existe essa proibição, diretora? O que é que vocês pensam sobre isso? Olha, o celular já é constatado que atrapalha, porque você vai utilizar, você tira a sua atenção da aula. Então, é realmente no sentido de não atrapalhar o ensino-aprendizado dos nossos alunos. Agora, no caso, teria como, por exemplo, fazer com que eles utilizassem o celular? Teria como conciliar o uso do celular e a aula, professor? Eu acho que sim. Existe uma possibilidade, desde que haja um projeto, desde que houvesse a disponibilidade, por exemplo, de internet aqui. Poderia sim, mas eu acho que não é... Atualmente? Atualmente, é... Ao projeto. Se tivesse o projeto, eu acho que haveria, assim, a possibilidade. E pra vocês, diretora? É uma proibição, mas pode, de repente, mudar? Dependendo da intenção, né? Se o educador tiver ali um objetivo que possa utilizar a ferramenta, não tem problema. E pra vocês, teria como ter um meio termo, de repente, utilizar o celular na sala de aula em algum momento? Sim, mas tem ocasiões, tipo, uma emergência. Aí a pessoa precisa usar. Por exemplo, que ocasiões de emergência? É tipo, como se fosse... Aconteceu alguma coisa dentro de casa, do acidente, aí a mãe ligava, aí vai precisar, né? Mas dá pra pedir licença se, de repente, for o pai e a mãe, dá pra pedir licença e sair da sala pra atender. Tá tranquilo isso, então? Pode, mas a orientação é que ligue pra escola oficialmente, né? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento ou pelo nosso WhatsApp, 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!